Sandra, meu nome é Sandra Gente, posso falar? Não dá mais pra ficar sem empregada Não, tudo bem que o certo é cada um ir pra sua casa Mas eu não nasci pra ser dona de casa Aí ontem eu tava aos prantos Porque eu tinha que arrumar a cama E o lençol não ficava esticado Aí eu falei, gente, nunca pensei Que fosse tão difícil viver sem empregada Não, juro Eu acordo, arrumo a cama do Leozinho Aí arrumo a minha cama Aí quando eu termino eu já tô exausto Tá querendo deitar de novo na cama Aí desarrumar a cama, tenho que arrumar tudo de novo Aí eu falo, não é possível, né? Será que eu vou ficar presa nesse looping de arrumar a cama pro resto da vida? Ah, parece uma louca, né? Não, juro Aí ontem eu roubo, tava no banho Eu escuto o caminhão do lixo passando Eu falei, o lixo Tem que tirar o lixo Aí toca eu de salto, pegando aqueles sacos de lixos pesadérrimos Vou correndo até a rua Torço o pé, caio no chão Saco de lixo esparramado pela calçada Lixeiro veio me ajudar a levantar Pegou na minha mão e eu Ai, corona! Não, sério Me deu pânico na hora, né? Não, tudo bem que o homem tava sendo gentil Mas a única coisa que vinha na minha cabeça foi que ele ia me passar coronavírus, né? Aí eu levantei sem graça, pedi desculpas E fui pra casa tomar um banho com álcool 70, meia hora pra garantir a descontaminação, né? Aí depois eu fiquei pensando, eu falei, gente Como que fazem os lixeiros nesse tempo de coronavírus? Me fala Aí até falei pro Rô, meu marido Eu falei, Rô, quando acabar essa história de coronavírus Primeira coisa que eu vou fazer vai ser dobrar o salário das empregadas aqui de casa E dar toda semana uma bela gorjeta pro lixeiro Não, não tô brincando Que é nessas horas de crise que a gente aprende a dar valor às coisas Sandra, meu nome é Sandra